Oi, tudo bem? Um, seis, cinco... Vai! David Perry! A Katy Perry! Katy Perry! Join the Perry! Oh, yeah! Acnolo... Acnologia? Mais ou menos por aí. Tu tá indo pra que direção aí, cara? Tu tá indo pra cidade aí em cima? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esquerda ou direita do mapa? Esquerda, se eu não me engano. Esquerda! Esquerda! Error! Error! Vem cá, maldito, eu vou te bombardear. Oh, 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 oh! Que zoeira foi essa? Bora, vai! Peraí, peraí. Vou te encoxar aqui. Ai, que delícia! Não, sai daqui! Eu tenho coisa pra fazer. Oh! Como assim? Oh! O que que aconteceu? Sai daqui! Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ó, vem aqui. Deixa eu ver um negócio. Ó, não é que dá. O que? O que tu tá fazendo? Jesus! O que tu fez? Que isso? Olha ali que louco. Oh! E aqueles que voam? Não tem nem, cara. Esse lá é de NPC. Ah, não. Como assim é de NPC? Esse lá é tipo um transporte automático que fica indo pro lado pro outro. Ah, não. Aquilo lá tem que deixar fazer, cara. Caraca! Sai da frente, cara. O que tu foi na frente, seu? É um arpão pra caçar peixe. Ó, cara. Não vai quebrar meu barco, né, velho? Pode quebrar? Ó, o MC Derp. Tem que ser BR, né? Calma aí. Eu vou fazer um negócio aqui. Pronto. Agora ele não sabe mais. Caraca, velho. Até atropelou o cara. Vai afogar ele?